Os sonhos vêm, os sonhos vão, o resto é imperfeito. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre filosofia e sobre cultura popular. Isso mesmo? É, isso mesmo. E música? Cultura popular? Fundamentalmente música. Mas a gente trouxe o nosso amigo, o Marcos do Bom Marcos. Boa noite. Fico meio... Estou tentando me situar aqui primeiro. O Marcos é professor da Unirio, o Marcos Carvalho. Eu cheguei a twittar hoje no Facebook. O Marcos tem um trabalho super legal com filosofia, com cultura popular. Inclusive, desde que eu conheci o seu trabalho, eu conheço você fazendo artigos sobre futebol, conversando sobre música. Foi até aí que eu comecei a pensar assim, caramba, dá para falar de filosofia e música? Dá para falar de filosofia e futebol? Dá para falar de filosofia e literatura? E quando eu fiz minha monografia do TGI, falei, pô, vai ser... Minha monografia vai ser em cima desse trabalho, igual do Marcos. Eu fiz sobre um poema também. É uma vantagem de você pegar uma perspectiva pragmatista. É uma coisa que, desde que eu encontrei o GT de pragmatismo, eu vi que tinha esse espaço para fazer esse trabalho dentro da academia. Na verdade, nem todo mundo vai encontrar esse espaço fazendo filosofia, graduação em filosofia nas universidades. Muitas vezes você vai tentar apresentar trabalhos desse jeito e você vai ser rejeitado. É, tem um preconceito ainda. Você tem que insistir e tentar debater muitas vezes com gente que está fora do seu meio. Por exemplo, esse livro que eu fiz, eu fiz ainda no interior de Goiás, escrevendo e mandando pedaços para as pessoas, não no meu meio. Quem arranjou editora para mim foi um professor da Unicamp que eu nunca vi. Eu tentei contato com ele por e-mail, o João Vanderlei Geraldi. Ele gostou dos textos e ele mandava assim, continua escrevendo, continua que está ficando bom. E isso foi um incentivo para que eu continuasse fazendo as coisas. Quando eu mostrava para um professor que era do meu meio, ele falava assim, você não citou Baquitinho. Isso não é filosofia. Não, ele geralmente falava, você tem que citar o filósofo que eu conheço. Você não citou esse filósofo, não está bom. Não citou esse autor que eu conheço, não está bom. As pessoas leem com a caneta vermelha. Ao invés de ler o texto ou ver o que você está propondo, dar liberdade para você produzir algo, ele já vem cerceando. Cerceando. E tem uma dificuldade também das pessoas conseguirem colocar a filosofia, quer dizer, enxergar o mundo com os olhos da filosofia. Eu vejo bastante esse problema. Inclusive, em vários textos seus também. Eu vou mostrar o livro. É esse que você foi, que você estava... É, que chama Canção Estética e Política, Ensaios Legionários. O título Canção Estética e Política é uma sugestão do Geraldi. Os ensaios são todos sobre a legião urbana. E ficou lindo, viu, o seu livro. É, ele é um objeto estético. A capa foi muito bem trabalhada. Muito legal, muito bom. Da editora... Mercado de Letras. Mercado de Letras. De onde que é a Mercado? É, de Campinas. De Campinas. É uma editora universitária voltada mais para livros na área de literatura, linguística. Então, você sabe que eu tive um aluno, quando eu trabalhei na Unesp de Marília, no curso de filosofia da Unesp de Marília, um aluno chegou para mim no quarto ano e disse assim, Olha, eu quero fazer um trabalho, venho fazendo um trabalho de análise de história em quadrinhos, com filosofia. Mas nenhum professor quer ouvir falar nesse assunto, né? E aí eu peguei esse aluno como orientando, aí depois ele foi, meu aluno, foi me orientando também no mestrado. Bom, e aí ele fez o trabalho dele, inspirado no Hort, no pragmatismo e tal. O Heraldo, que agora é professor na Federal do Piauí. Quando ele chegou no doutorado, ele teve uma recaída. Por quê? Porque ele foi fazer em São Carlos e aí começou essa cobrança em cima dele. Não, porque aí ele voltou atrás, foi fazer um trabalho acadêmico. E às vezes eu acho que o Heraldo, ele poderia, ele é um experto em história em quadrinhos, né? Mas ele ficou assim, como é que eu diria, assim, com o pé, com o pé atrás. Ele não teve essa coragem que você teve de dizer, não, é por aí mesmo e vou fazer e faz, né? Isso, eu acho que sem o apoio das pessoas, de algumas pessoas, isso eu acho muito interessante, que de você ter contato com as pessoas pela internet, por exemplo, com o Paulo mesmo, eu tive contato pela internet. Eu comecei a estudar o Hort, entrei em contato com ele. E aí você tem já um fruto muito do trabalho, do incentivo, vem da obra do Hort, porque eu conheci a obra do Hort no meio do trabalho, não foi no começo. Mas aí você tem esse incentivo de que, uma filosofia que dá essa possibilidade, dá uma ferramenta, né? A gente abre esse caminho. E você, interagindo com pessoas que te incentivam, você só de ter contato com a pessoa que te incentiva, você aumenta a sua autoestima para fazer a coisa. É, eu acho que esse tipo de trabalho, o trabalho de fazer a chamada crítica cultural, né? Em termos gerais, em termos gerais é a chamada crítica cultural, que não é necessariamente um papel que não cabe ao filósofo. Se você pegar na história da filosofia, uma boa parte do que o filósofo faz é crítica cultural. Ótimo. O filósofo critica teatro, critica música, critica manifestações populares, né? E, agora, no Brasil, esse trabalho é muito centrado ainda a partir do óculos da escola de Frankfurt, né? Sim. A partir do pragmatismo, você não tem, né? Você não tem coisa. E eu acho, eu particularmente, eu acho, assim, que a escola de Frankfurt tem muito o que dá em relação à crítica cultural. Mas ela, ela... Acho que ela é muito datada. Não, não é que... Bom, tudo bem, ela é datada. Eu acho o adorno muito datado. Ela é datada, obviamente, ela é datada. Mas ela tem uma marca muito forte, sociológica, digamos assim, contra aquilo que ela conceituou como indústria cultural e que as pessoas no Brasil tomaram como sendo toda e qualquer indústria de cultura. É interessante isso. E acho que o Marcos escapa completamente dessa... É interessante isso porque o Renato Russo também escapa disso. Porque ele fez jornalismo e ele conhecia adorno, ele leu Benjamin, ele leu bem. Então, quando o jornalista chegava para criticar o trabalho dele, ele falava, não, eu conheço adorno também. Eu posso citar para vocês. Quando você ouve as músicas do Legião Urbana, o tanto que são músicas completamente... São imortais, né? São músicas com teor filosófico. Você vê que tem um algo a mais ali, tem uma inspiração. Quando eu primeiro conheci a Legião Urbana, era fã, quando eu comecei a ler filosofia, eu falava assim, caramba, isso aqui me lembra tal música. Aí eu comecei a imaginar, quando eu vi sobre a formação do Renato Russo, eu comecei a imaginar que ele teria vindo daí, dessas leituras de filosofia que ele fez. É interessante na história do Renato Russo essa criação, ele se criar como roqueiro. Ele teve uma doença na perna que ele ficou seis meses sem poder se levantar. Nesse tempo ele leu tudo o que foi possível. Ele tinha 15 anos e decidiu que ele ia ser um aço do rock. E inventou os personagens para ele mesmo, nomes fictícios. Dentre os nomes fictícios que ele criou foi o Renato Russo. É um personagem, não era ele. Esse Russo vem de Rousseau, tanto do Henri Rousseau, o pintor primitivista, quanto do Jean Jacques Rousseau, do Bertrand Russell e da expressão Tarrusso. O Bertrand Russell porque ele leu a história da filosofia. E da expressão Tarrusso. Da expressão Tarrusso. E eu comecei a fazer o trabalho dando aula, comecei a dar aula no estágio, e a gente tentando conectar com os alunos e nada pegava. Porque o jargão que eu tinha da filosofia acadêmica não era comunicável para eles, não gerava nenhuma resposta positiva. Aí eu pensei, o Renato Russo colocou o nome por conta de Rousseau. Será que tem mais Rousseau na obra dele? Aí eu fui procurar mais coisa para levar para a sala de aula. E realmente é muito mais coisa. E aí você vai puxando o fio, vai percebendo que tem, na verdade, tem um diálogo, um projeto durante toda a trajetória. E depois eu fiquei encabulado como as pessoas não percebiam que tinha ali Rousseau por trás. Por exemplo, quando você pensa em João do Santo Cristo, ele cria a história de João do Santo Cristo. João do Santo Cristo seria uma espécie de bom selvagem. Se Cristo nascesse hoje, criado pela sociedade atual, o que ele seria? Ele coloca, então, Cristo nascendo na Bahia, e migrando para o faroeste, a marcha para o oeste. Ele vai para Brasília. Lá ele tem as tentações, tem as três quedas também. Ele faz toda uma analogia com Cristo, faz uma crítica da indústria cultural, porque o pessoal filma a decadência dele sem fazer nada, absolutamente nada, para ajudá-lo. E tudo isso passa despercebido, a formação e todo o caráter de crítica cultural que ele tinha por trás, uma crítica que seria filosófica. O herói do faroeste caboclo, no caso, o João do Santo Cristo, passa como um personagem de cordel, simplesmente, sem essa bagagem filosófica por trás da ideia do bom selvagem. O Renato tinha uma ideia de... A boa obra cultural é aquela que permite duas leituras, a erudita e a popular. Humberto Eco é um especialista em fazer isso. Você lê Humberto Eco como uma história de detetive, um homem da roda. Mas, se você quiser ler com formação acadêmica e filosófica, você encontra uma outra via. E o Renato construía a obra para que tivesse essas possibilidades. Na melhor tradição do Bob Dylan, na melhor tradição dos Beatles, pós o contato com o Bob Dylan. Então, ele conhecia toda a história do rock e aplicava essa história do rock na construção da obra dele. Se você pensa a legião urbana, você tem que pensar em cada álbum como se fosse uma unidade, como se todas as músicas fossem uma espécie de recital, em que elas dialogam umas com as outras, levantam teses e tem um discurso contínuo. Esse discurso ainda tem um ingrediente de uma coisa que existia na fita cassete, de você ter lado A e lado B. Você colocava a fita para rodar, a fita acabava, você tinha que mudar o lado. Então, quando mudava o lado, às vezes ele mudava o tipo de discurso que ele estava fazendo. Se era um rock mais pesado, vamos colocar um álbum acústico do outro lado. Trabalhando a percepção do leitor, do ouvinte, né? Eu trabalho no leitor, porque eu trabalho basicamente com as letras. Eu não tenho uma formação musical tão densa para trabalhar com as músicas, porque formaria a canção. Mas essa ideia de trabalhar o álbum inteiro, você pega dos Beatles, dos Sargento Peppers, que era o Sargento Peppers, que começa com a apresentação da banda do Sargento Pimenta, depois tem a despedida da banda do Sargento Pimenta, que é a penúltima música. Na última música ele volta para casa e ele faz uma música reflexiva. Os discos da Legião são mais ou menos assim. Ele começa com a tese, a penúltima música fecha o disco, mais ou menos o discurso, e depois tem um balanço, tem uma volta para casa. Tanto que uma das músicas que fez muito sucesso da Legião, a música que fecha o primeiro álbum da Legião Urbana, acho que chama Legião Urbana, chama Por Enquanto, que termina Estamos Indo de Volta para Casa. Ele repetindo a ideia dos Beatles, mas se apropriando em outro discurso. Todos os álbuns da Legião teriam a mesma estrutura, essa estrutura do Sargento Peppers, a estrutura de um álbum conceitual. O que eu fiz foi tentar mostrar, seguindo cada álbum, como essa estrutura aparecia e que discurso que ele desenvolvia em cada álbum. E como esse discurso refletia a história do país em cada momento. É interessante que não só em cada momento. Se a gente pegar água, reflete os problemas do país até agora. Sim, sim. Mas uma coisa que talvez seja importante seria o lugar da canção no mesmo lugar que tinha na época. Hoje, se alguém tentar fazer o tipo de discurso que a Legião Urbana fazia, não vai repercutir da mesma forma. Por conta de um problema que a gente teve na cultura chamado governo Collor. Porque todo mundo tinha uma expectativa muito grande da democracia e veio a democracia... Via Collor. Via Collor. E foi uma decepção muito grande. Foi uma entrada um pouco desastrosa. Foi uma entrada muito desastrosa. De certa forma, o pessoal cantava uma esperança na democracia. Quando você pensa em MPB, Música Popular Brasileira, esse brasileiro tem o sentido republicano. Ficava claro. No horizonte da ditadura, conta a ditadura. Mas você pensar o Brasil na perspectiva republicana. De certa forma, a Legião Urbana ainda é MPB. Porque ela pensa o Brasil e tenta conceituar o Brasil. Tenta fazer um retrato do país. Quando vem a era Collor, você tem uma transformação. As pessoas não conseguem mais se colocar dentro do país, na posição lírica. Você coloca o país de fora e começa a falar do país como se fosse um outro. E aí você passa para o horizonte, onde a prosa traduz mais as questões políticas. Então, o rap passa a ser a canção mais própria para fazer política. E você não tem essa identificação das pessoas. E é interessante que o trabalho acadêmico que eu vi até então sobre música era só sobre a Tropicália. Trabalha-se assim, com filosofia, vamos trabalhar só a Tropicália, que ficou como sendo poesia, como arte, e como filosofia também. Mas, talvez por estar muito dentro da universidade, a MPB, foi uma música que pode ser mais trabalhada. Mas é um preconceito total com todos os outros gêneros musicais e com todas as outras peças de teatro, com obras de arte e tudo mais. Quando você fala de crítica de música no Brasil, os anos 80 pulam. É, exatamente. Eles pulam os anos 80 porque é como se fosse a degeneração da cultura musical brasileira. E, na verdade, o rock teve um papel muito importante. O rock trouxe essa crítica norte-americana, da cultura, que é uma crítica do cotidiano. Uma crítica ligada ao desejo das pessoas. O rock tem essa parte visceral de traduzir o cotidiano das pessoas numa perspectiva individualista, individualizante, e ligar ao desejo, aos afetos. No Orwell, você tem o O'Brien, ele encontra, de repente, ele conta um livro que tem uma teoria que desmonta em 1984. Mostra como funcionam as entrenhas do partido. E ele mergulha nessa, ele vai ler essa teoria para a amante dele, que é a Júlia. Eles estão num momento lá no esconderijo que eles ficavam, e ele lê essa teoria. Ela não se interessa. Ela não quer saber da teoria. Para ela, o interessante é transar com ele, é ter liberdade de autocriação. De certa forma, todos os países que tiveram na esquerda, no leste europeu, passaram pelos dois momentos. Eles procuraram, primeiro, teorias para reformar o comunismo. Ah, vamos pegar uma teoriazinha aqui, vamos dar uma arrumadinha, que agora vai ser puro mesmo a coisa. Depois eles passaram para um segundo momento, que não adiantava mais a teoria. As pessoas buscavam a liberdade a mais. O Ravel, na Tchecoslováquia, é um exemplo bom disso. Porque ele, por exemplo, quando ele chegou ao poder, ele chamou o Frank Zappa para ajudar na Tchecoslováquia, para promover, ser um embaixador da Tchecoslováquia. Porque o rock, para eles, tinha importância muito grande. A cultura hippie foi uma cultura de resistência para eles. Eu acho que talvez o Brasil não seja tão diferente assim. Talvez a gente possa fazer uma analogia de como essa utopia do rock ficou aprisionada por conta da ditadura e depois surgiu nos anos 80, questionando os costumes e proporcionando a democracia. A democracia não é tão republicana. A democracia é o governo do desejo. E aí você passou de um horizonte onde você tinha um discurso hegemônico muito claramente em algumas figuras da MPB para uma perspectiva mais fluida. É claro, em termos sociológicos, você tem uma indústria cultural muito mais forte depois dos anos 90. Foi ter coisas de qualidade muito questionável, mas que repletem um desejo popular. Músicas que repletem um desejo popular. Na mesma época, com a sessão do Collor, coincide com a hegemonia do sertanejo. Da música sertaneja. É verdade. Levada por ele, né? Inclusive levada por ele. É, e é engraçado também que a gente não pode... Ele sabe disso e vai buscar, né? Mas o Lula, quando foi eleito, foi eleito com o Zezé de Camargo no palco. Sei. Mas também com outras figuras bem diferentes do Zezé de Camargo. Sim. Mas quando ele foi eleito, não foi a elite da MPB que estava cantando junto com ele. Na primeira campanha, sim. Na primeira campanha foi, a elite da MPB. Mas quando ele foi eleito, quando ele ganhou a eleição, ele colocou o Zezé de Camargo mobilizando o Zezé de Popular realmente, né? Mesmo o rock nacional, ele tem uma pecha de classe média. Ele é a MPB ainda, porque ele tem essa marca de classe média. Enquanto essa outra música popular fica no pêndulo entre o amor eterno e o prazer constante. As duas promessas que nunca podem ser cumpridas. Mas ele pode fazer um monte de música em cima disso. Sei. E você vende de tudo quanto é coisa com esses dois tópicos. Você coloca lá, o amor eterno de um lado. Aí a pessoa pende para o amor eterno. Mas não adianta. Se é amor eterno, isso não tem prazer constante. É a promessa do impossível, né? É a promessa do impossível. Esse rock nacional não ficava nesse pêndulo. Esse rock nacional tentava fazer um discurso mais propositivo. ainda com o compromisso de pensar o país. E nisso não era só a Legião Urbana. Tinha outras bandas também que tinham um discurso mais denso. Mais formação. Muito bacana. Vou fazer um intervalinho, Marcos. Um minutinho só, a gente já volta. Um minutinho só, a gente já volta.